Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a sexta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Temos quórum hoje de quatro diretores. O diretor Efraim encontra-se em viagem a serviço e, portanto, estamos aptos a deliberar. E a presidência comunica que, nesta quarta-feira, portanto, amanhã, dia 4, vamos participar, a partir das nove horas, de audiência pública na Comissão de Serviço e Estrutura do Senado Federal para debater a prestação de serviço pela ANEL aos consumidores de energia elétrica do Estado de Goiás. Na quinta-feira, dia 5, a partir das oito horas, vamos participar também de audiência pública na Comissão de Serviço e Estrutura do Senado Federal para debater o estabelecimento do nível das águas em represas, tendo em vista o uso e fruição econômico e social nos reservatórios brasileiros. Sexta-feira, dia 6, a partir das 14h30, no auditório do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, em Maceió, Alagoas, vamos realizar audiência pública do processo de revisão tarifária extraordinária da CEAL. E, dando continuidade à divulgação dos vídeos educativos da ANEL sobre direitos e deveres dos consumidores, hoje também vamos mostrar mais duas animações, uma sobre a suspensão do fornecimento e outra sobre a religação da energia. Então, solicito que projetem os dois vídeos. Luz no meio daquele evento importante? A suspensão da energia de uma unidade consumidora pode ocorrer quando há inadimplência no pagamento da fatura ou quando há impedimento de acesso ao medidor de energia da propriedade. A distribuidora precisa avisar o consumidor sobre a suspensão, por escrito ou impresso, com destaque na fatura, com no mínimo três dias de antecedência, por razões técnicas ou de segurança, ou 15 dias nos casos de falta de pagamento. Atenção! Se o consumidor apresentar comprovante de quitação da dívida à equipe da distribuidora no momento da suspensão, a energia não pode ser cortada. Nos casos de ligação clandestina, a distribuidora suspenderá imediatamente o fornecimento de energia. O mesmo vale para a revenda de energia, religação à revelia da distribuidora ou quando há risco de segurança a pessoas, bens ou funcionários do sistema elétrico. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica Se o de pagar a conta de luz e a sua casa está no escuro, como pedir a religação. Identifique o motivo do corte e regularize a situação junto à distribuidora de energia. Se o motivo for uma dívida com a distribuidora, a empresa pode exigir a quitação dos débitos no nome do titular da unidade antes de fazer a religação. Resolvido o motivo da suspensão, a distribuidora deve restabelecer a energia seguindo os prazos definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel. No caso de área urbana, é de 24 horas. Para unidades localizadas em área rural, o prazo é de 48 horas. Algumas distribuidoras oferecem um serviço de urgência, com prazos de 4 horas em áreas urbanas e 8 horas em áreas rurais. A distribuidora poderá cobrar uma taxa de religação, desde que realize o serviço dentro dos prazos. Se a empresa fizer o serviço fora do prazo, deverá fazer uma compensação na conta de luz do consumidor. Atenção! Quando o corte ocorrer apenas com o desligamento do disjuntor da unidade consumidora, a distribuidora pode cobrar somente 30% do valor da taxa de religação. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, então são esses os informes da semana. Logo submeto, senhores diretores, a aprovação da ata da reunião passada, que foi a quinta reunião pública. Não havendo... Eu tenho só uma, senhor diretor-geral, na realidade é uma retificação referente a uma outra reunião. Podemos fazer agora essa retificação? Pode ser feita. Então, na 36ª reunião pública ordinária da diretoria, ocorrida em 1º de outubro de 2019, no âmbito dos processos 48.500.0037.52 de 2014 e 48.500.0037.55 de 2014, esse despacho proferiu três decisões, três itens do despacho. O item 3 é esse item que está sendo proposto a retificação. O item 3, ele define originalmente, determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, a aplicação de multa recisória prevista nesses CCEARs e a cobrança dos demais valores devidos pelas geradoras, no âmbito dessa contratação. Entretanto, com relação ao item 3, que é o que foi citado ainda há pouco, que a CCEE informou que, embora os CCEARs possuam em suas cláusulas 11 e 12 definições a respeito da resolução do contrato, atualmente não há especificação algébrica nas regras de comercialização para apuração de cálculo desse tipo de multa recisória, de modo que, consequentemente, não há implementação sistêmica para tal atribuição dentro da Câmara. considerando que o CCEAR é um contrato bilateral regulado onde a parte compradora são as distribuidoras, propõe-se retificar a decisão exarada por meio do despacho 2.704 de 2019 para determinar, não a CCE, mas que as distribuidoras apliquem as multas recisórias previstas nos CCEARs a exemplo de outro despacho já proferido pela ANEL, o 370 de 2018. Assim, o item 3 do referido despacho passaria a vigorar com o seguinte texto. Primeiro, determinar às distribuidoras a aplicação da multa recisória previstas nesses CCEARs e, quatro, determinar à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, a cobrança de eventuais valores, multas, penalidades devidas pelas geradoras. É essa a retificação. Ok. É em 4ª mesmo, o Sandoval vai nadar? Da 36ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. De 2019. Certo. Estão feitos o devido ajuste. Considerando que todos concordaram, aprovada a ata da 5ª Reunião Pública Ordinária, e solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e de sustentação oral e de ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 33 itens. A deliberação em bloco será dos itens 9 a 33. Os processos do bloco tiveram disponibilização de votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pauta apenas o item 33. Há pedido de sustentação oral e de preferência para os itens 4, 5, 8, 2 e 6. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 9 a 33, destacando que o item 33 foi retirado de deliberação. Depois, já na ordem definida pela presidência, começaremos pelo item 8, seguindo 4, 5, 2, 1, 3, 6 e 7. Então, já apresentado pelo secretário-geral como será a ordem de julgamento, então, submeto aos senhores diretores os itens do bloco para votação. Aprovo o bloco. Aprovo o bloco. Aprovo os itens remanescentes do bloco. Também aprovo o bloco e proclamo que a ANEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 6ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020, diante do voto favorável de todos os diretores presentes. Então, solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia. Item 8. Processos. 48.500.00.53.36. barra 2005, traço 88 e 48.500.00.53.74 barra 2005, traço 77. Assunto. Alteração de características técnicas das usinas termoelétricas UTS-P1002 outorgada PC Energia SA e Camaçari Murici 2 outorgada energética Camaçari Murici 2 SA. Ambas localizadas no município de Dias Dávila, Estado da Bahia. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitoza Neto. Indico que há um pedido de sustentação oral para isso. Bom dia, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral substituto, senhoras e senhores presentes na 6ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Em 8 de julho de 2019, por meio da Carta 42, as empresas PC Energia e Energética Camaçari Murici 2 SA, doravante denominadas requerentes, protocolaram requerimento administrativo, solicitando alteração de características técnicas das usinas termoelétricas UTS-P1002 e Camaçari Murici 2, ambas localizadas no município de Dias Dávila, Estado da Bahia. Em 13 de dezembro de 2019, mediante nota técnica 936, a SCG, Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, analisou o requerimento das requerentes, posicionando-se pelo seu indeferimento, mas recomendando que a decisão seja tomada pela diretoria colegiada. Haja vista a divergência de encaminhamento com relação à empresa de pesquisa energética e o Ministério de Minas e Energia. Em 16 de dezembro de 2019, o processo foi a mim distribuído. Em 20 de dezembro de 2019, Minha Assessoria formalizou consulta à Procuradoria Federal junto à ANEL, por meio do Memorando 404, solicitando manifestação jurídica sobre o pleito das requerentes, especialmente quanto ao atendimento aos requisitos estabelecidos pela Portaria 481 de 2018, do Ministério de Minas e Energia. Em 14 de janeiro de 2020, em reunião realizada na ANEL, recebi o representante das requerentes para tratar do processo em tela. Em 17 de janeiro de 2020, minha solicitação foi realizada, mediante minha solicitação foi realizada, reunião na ANEL, para que fosse apresentado um maior detalhamento sobre o pedido de alteração das características técnicas das usinas. Em 21 de janeiro de 2020, as requerentes declararam, por meio da Carta 2 de 2020, para fins de obtenção da alteração das características técnicas dos referidos projetos de geração, que se comprometem a realizar a mudança do combustível principal para gás natural, desde que mantidas determinadas condições de rentabilidade destes empreendimentos. Em 28 de janeiro de 2020, a Procuradoria Federal aprovou o parecer 18, mediante o qual opina pela inexistência de óbvices jurídicos para que a ANEL aprove o pleito de alteração de características técnicas das usinas. Em 5 de fevereiro de 2020, expediu o ofício 16 para as requerentes, solicitando que fosse apresentado o cronograma do processo de alteração do combustível principal dessas usinas junto ao MME. Em 6 de fevereiro de 2020, por meio da Carta 3, as requerentes apresentaram o cronograma solicitado. É o que basta relatar. Há pedido de sustentação oral, mas fomos informados que a parte não compareceu. Então, Procuradoria... Não, não. A parte que pediu essa sustentação oral não compareceu. Muito bem. Como já relatado aqui pelo diretor-relator, a Procuradoria realizou esse caso para o meio do parecer 018 de 2020. Basicamente, a questão que foi analisada é se esse pedido de alteração de característica técnica que envolve a transferência de sítio da usina para um sítio onde já havia sido implantada uma usina com aproveitamento dos ativos que ali estão, se isso feria o conceito de novo empreendimento de geração do certame licitatório. E a conclusão que a Procuradoria chegou é que o conceito de novo empreendimento de geração é aquele que agrega capacidade instalada ao sistema interligado nacional. Então, isso não... Pouco importa se esse acréscimo, se essa nova potência que vai ser agregada ao sistema, se ela vai ser oriunda de um equipamento novo ou um equipamento que já foi utilizado, desde que, obviamente, o agente garanta os índices de disponibilidade que foram definidos quando a participação do leilão. Sendo assim, a Procuradoria não vê, como já relatado pelo diretor-relator, óbvio-se ao alimento do peito. Há um segundo ponto relativo à alteração do combustível, que também a Procuradoria não vislumbrou óbvio-se, desde que haja uma manifestação do Ministério de Minas e Energia, autorizando essa alteração de característica técnica também. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral, substituto. Só um esclarecimento. O pedido de sustentação oral que foi feito não é pela parte, é isso, né, secretário? Estamos averiguando. Foi pedido por uma empresa que achava que tinha interesse, mas ela não compareceu também. Ok, então, obrigado. O processo consiste na análise do requerimento administrativo interposto pelas empresas PSEM Energia S.A. e Energética Camarçari Murici S.A., solicitando a alteração das características técnicas das usinas. Usinas termoelétricas PSEM 2 e Camarçari Murici 2, ambas localizadas no município de Diasdávila, Estado da Bahia. Ao avaliar os autos do processo, encaminho decisão no sentido de aprovar as alterações de características técnicas das usinas, além de determinar que as empresas solicitem a alteração do combustível principal junto ao MME, conforme compromisso declarado junto a esta agência. As usinas termoelétricas PSEM 2 e Camarçari Murici 2 sagraram-se vencedoras do leilão 2 de 2006, o A-3 de 2006, realizado em 29 de junho de 2006. destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração. A previsão original de início de suprimento desses empreendimentos era para janeiro de 2009. Por conta de um embrólio judicial apenas no início de 2014, que foram emitidas as portarias 7 e 9, respectivamente, de 6 e 8 de janeiro de 2014, as empresas obtiveram as respectivas outorgas para implantar e explorar as usinas em referência, ambas a óleo diesel com 143,08 megawatts de potência instalada. Na sequência, a ANEL definiu a data de operação comercial de ambos os empreendimentos para o dia 6 de 10 de 2020. No requerimento para alteração de características técnicas das usinas, foi apresentado proposta para que os projetos fossem instalados em uma área comum da extinta UTE Camarçari, sendo aproveitado parte de seus ativos próximo à subestação Camarçari 2, localizada à margem da rodovia BA093, quilômetro 21, polo industrial de Camarçari, no município de Dias Dávilas, no estado da Bahia. A figura 1 mostra a localização do terreno onde seriam originalmente implantados os projetos e o novo local proposto da usina termoelétrica de Camarçari. Fizemos uma reunião prévia ontem e eu apresentei aos diretores como é a localização, porque na minha cabeça é bem compreensível o local, porque eu trabalhei nos dois locais, tanto na subestação de Camarçari como também na termoelétrica de Camarçari, que fica ao lado. Segundo informações das requerentes, a UTE Camarçari era composta por cinco turbo geradores de fabricação da Turbo Diner Corporation e Electric Matinieri do tipo Heavy Duty, operando em ciclo simples, com capacidade original de geração elétrica de 58,5 megawatts, as quais passariam por processo de repotenciação no período de 2001 a 2004, quando sua capacidade foi alterada para 72 megawatts cada, totalizando 360 megawatts utilizando como combustível óleo diesel. Em sua explicação para a utilização dos ativos, todos os interessados esclareceram que no novo arranjo proposto, serão utilizados quatro turbo geradores, sendo dois para a UTE Camarçari, Murici dois e dois para a P1002. Dessa forma, a potência instalada de cada UTE será de 144 megawatts, perfazendo um total de 288 megawatts para as duas usinas termoelétricas. Posto isso, para avaliação do pleito das requerentes, deve-se observar a portaria 481 de 2018, do MME, que estabelece as diretrizes para realização, para análise e aprovação de alterações de características técnicas de empreendimentos de geração de energia elétrica, outorgadas pelo Ministério de Minas e Energia, em decorrência de terem comercializado energia em leilões de energia nova, de fontes alternativas ou de reservas, e da outras providências, vejamos. Bem, aqui a portaria está descrita para a pronta referência para a consulta posterior. Passando direto ao parágrafo 21, conforme depreende-se dos trechos destacados e acima transcritos da portaria MME 481 de 2018, ainda que seja de competência da ANEL aprovação de alteração de características técnicas, o MME e a EPE, em função das alterações solicitadas como potência motorizada, instalação de interesse restrito e localidade, devem também manifestar-se a respeito. Assim, conforme destacado na nota técnica 939 de 2019, tanto a EPE quanto o MME manifestaram-se favoravelmente às alterações das características técnicas solicitadas por meio do sistema AEG, Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia Elétrica, na medida em que a garantia física e os demais lotes estariam completamente preservados. Contudo, a SCG encaminhou a análise do pleito destacando que as alterações solicitadas atendem plenamente aos incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º da referida portaria, mas não atendem ao parágrafo 3º também do artigo 4º da portaria MME 481 de 2018, pois, a juízo da SCG, o edital do leilão 2 de 2006 não estaria sendo observado. A SCG apontou como óbice para aprovação do pleito em questão o fato de que a energia comercializada pelas usinas deveria ser proveniente de, abre aspa, novos empreendimentos com posterior outorga de autorização, fecha aspas. Além disso, segundo apontou a SCG, o conceito de novo empreendimento de geração, à luz do edital 2 de 2006, deveria ser entendido como todo aquele que não fosse detentor de concessão, autorização ou permissão, ou que fosse parte de empreendimento existente que venha a ser objeto de ampliação, restrito ao acréscimo de sua capacidade instalada. Assim, segundo a interpretação da SCG, o aproveitamento da extinta UTE Camassari, abre parêntese, concessão, foi extinta em outubro de 2018 por meio da portaria 420. Pelas usinas Camassari, Murici 2 e PSEM 2, não poderia ser considerada pela ANEL como sendo um novo empreendimento de geração, razão pela qual o pleito de alteração de características técnicas não deveria ser acatado. Antes da avaliação da Procuradoria Federal junto à ANEL, por mim solicitada, quanto à possível violação dos requisitos estabelecidos pela portaria 481 de 2018, as requerentes, após interações com esta agência e com o MME, declararam, por meio da Carta 2 de 2020, para fins de obtenção de autorização para mudança de localização e de alteração das características técnicas dos referidos projetos de geração, que se comprometem a promover os investimentos necessários à adaptação dos projetos das usinas para operarem com dois combustíveis, combustível original do projeto óleo diesel e gás natural. Conforme apresentado pelas requerentes, existiria também o compromisso final de operar as usinas com gás natural como combustível principal, desde que mantidas as mesmas condições de rentabilidade desses empreendimentos, operando com óleo diesel e em qualquer cenário de despacho, inclusive sem despacho. Na sequência, o posicionamento jurídico defendido pela Procuradoria Federal da ANEL é assim sintetizado nos seguintes trechos do parecer 18 de 2020. E eu vou ler apenas o parágrafo 26 do parecer. Portanto, quer nos parecer que, sob o ponto de vista da legalidade, alternativa de aproveitamento e ou reutilização dos bens da antiga UTE Camassari, se mostra viável e não contraria o conceito de novo empreendimento de geração que foi definido no edital 2 de 2006 e na Lei nº 10.848, de 2004. Em suma, a Procuradoria Federal entendeu que as alterações e as características técnicas na forma como foram solicitadas não ferem o disposto no edital do leilão 2 de 2006 e tampouco violam o teor da Lei nº 10.848, de 2004. Adicionalmente, quanto ao compromisso apresentado pelas requerentes para a mudança do combustível principal de óleo diesel para gás natural, a Procuradoria Federal informou que, abre aspas, é juridicamente possível que a ANEL, para que aprove a alteração de características técnicas em pauta, estabeleça a condição de que os empreendedores requeram a alteração de combustível perante o MME, a fim de que honrem o compromisso de implantação das usinas como biocombustível, fecha aspas. E suposto, acompanho integralmente o posicionamento jurídico defendido pela Procuradoria Federal quanto à possibilidade de alteração das características técnicas propostas, onde não se vislumbra a violação do edital 2 de 2006, considerando principalmente que a atual UTE Camassari encontra-se extinta. Superada a questão acima, abordarei na sequência o compromisso declarado pelas requerentes de operação das usinas como biocombustível, óleo natural e gás natural, óleo diesel e gás natural, posteriormente operá-las como gás natural, como combustível principal. É sabido que atualmente, tanto o MME quanto a ANEL vêm buscando formas de baratear o custo da energia elétrica do país. Uma dessas formas passa pelo planejamento do governo em substituir as usinas termoelétricas a óleo diesel por gás natural, uma nova tendência em busca de usinas mais eficientes, menos poluentes e com custos inferiores de geração, quando se compara com o custo do combustível. Neste contexto, destaco que a modicidade tarifária é um dos pilares do modelo do setor elétrico brasileiro. E a ANEL, juntamente com as demais instituições e agentes do setor, tem a responsabilidade de trabalharem constantemente em busca desse objetivo. Assim, entendo que as alterações das características técnicas solicitadas por iniciativa das requerentes vêm ao encontro de dotar o sistema elétrico brasileiro com fontes de geração mais baratas. Para tanto, alinhado com a posição da Procuradoria Federal, entendo razoável estabelecer que as requerentes façam as devidas diligências junto ao poder concedente para alteração do combustível principal para gás natural, por ser essa a decisão que contempla o desejo das requerentes que voluntariamente se dispuseram a atuar junto ao MME para alteração dos combustíveis das usinas. Tal encaminhamento busca, ao mesmo tempo, conciliar o interesse das requerentes, trazer mais vantajosidade para o sistema interligado nacional e, principalmente, perseguir o interesse público, uma vez que se espera, a partir da mudança de combustível, que ache uma redução do custo variável unitário desses empreendimentos. Posto isso, é importante que se tenha em mente que o presente processo não trata da aprovação para a instalação de usinas termoelétricas a óleo diesel na matriz elétrica brasileira. Essa decisão já foi tomada pelo órgão planejador quando da realização do leilão 2 de 2006 e confirmada pela Justiça em 2013, restando a ANEL apenas cumprir o que fora contratado na realidade e necessidade da época. Contudo, considerando a possibilidade aventada pelas próprias requerentes, quanto à mudança de combustível e alinhada com as diretrizes do planejamento setorial atualmente, busca-se uma alternativa que agregue benefícios para todos, inclusive para o consumidor final. Por fim, gostaria de destacar o trecho do parecer 18-2020, abaixo transcrito. De fronte da análise apresentada nesse voto e apresentada sustentada pelo posicionamento jurídico firmado pela Procuradoria Federal da ANEL, decide-se pelo deferimento do pedido formulado pelas requerentes. Diante do exposto do que consta dos processos 48.500-0053-36 de 2005 e 48.500-0053-74 de 2005, voto por aprovar, em favor da PC Energia e Energética Camassari-Murici-SA, as alterações de características técnicas das usinas PCM-2 e Camassari-Murici-2, respectivamente, ambas localizadas no Murici, no município de Diasdávila, Estado da Bahia. E, dois, determinar que as referidas empresas apresentem requerimento junto ao MME para mudança do combustível principal para gás natural, conforme cronograma apresentado. É o voto. Ok. Em discussão? Bom, acho que o diretor Sandoval abordou de forma muito clara em seu voto a questão da aprovação da alteração de característica técnica e do ponto de conexão. Essa questão foi superada pela Procuradoria. Agora, eu tenho algumas dúvidas em relação à segunda parte do encaminhamento, que diz respeito à condicionante dessa alteração do ponto de conexão. O agente, ele diz no processo, ele se manifesta dizendo que ele aceita essa alteração desde que sejam mantidas as condições de rentabilidade. E isso significa manter a TIR. Se você mantém a TIR do empreendimento, a minha dúvida é qual é o benefício para o consumidor? Não necessariamente ele será econômico, ele pode ser ambiental. Agora, a gente tem que pensar, a gente quer alterar uma característica técnica, condicionando, fazendo com que a razão para isso seja ambiental, seja acompanhar o que o Ministério de Minas e Energia vem colocando no sentido de limpar a matriz energética, na transição energética no mundo inteiro. A gente tem seguido nessa linha. No entanto, a gente tem um contrato, um edital que foi feito em 2006, que optou pela contratação de empreendimentos a óleo diesel. Então, talvez não seja a razão principal aqui a alteração de combustível. Se a gente entende que existe a possibilidade de fazer alteração de pontos de conexão, eu não vejo razão para que se crie condicionantes de alteração de combustível. Eu fiz um levantamento junto à SCG, de 2015 para cá, a gente aprovou 1.027 alterações de características técnicas, sendo 238 alterações de sistema de interesse restrito. E em nenhuma delas a gente criou condicionantes. Então, acho que a gente tem que entender, se a gente encaminha no sentido de permitir essa alteração, eu não entendo que a gente deveria fazer qualquer tipo de condicionante. E ainda assim, se fizéssemos, por que o gás natural? Poderia ser outra fonte? Eu acho que aqui a gente tem que ter um cuidado para não sombrear as competências que é do planejamento, tentando impor ao agente que fez um bid, considerando uma fonte, considerando condições no leilão em 2006, e que aqui a gente poderia estar mudando todas essas condições também para o empreendedor. Então, acho que a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. E outra coisa, e se não existisse também uma rede de transporte de gás natural? A gente iria impor ao empreendedor para que ele construísse uma linha de transporte para esse gás natural? E se a usina atual já fosse a gás natural? Qual seria a contrapartida para o consumidor nessa alteração? A gente não iria impor nada? Então, eu acho que aqui a gente deveria avaliar. Se entendemos que a alteração é permitida, a gente deveria encaminhar no sentido de permitir essa alteração, não criando condicionantes. Senhores, excepcionalmente, em polo da transparência e do amplo debate, apesar de já ter esgotado a fase de sustentação, chegou o representante da empresa Aruanão, o senhor Luiz Fernando Bandeira, que está pedindo para se pronunciar. Ele já passou o momento, mas excepcionalmente, para privilegiar a transparência, eu vou, com concordância aqui do colegiado, facultar a palavra ao Bandeira. Não, aqui não é assembleia, não tem pela ordem. Aqui é uma reunião de diretoria da ANEL, não tem por ordem, doutor Bajo, perdão. O senhor Luiz Bandeira, pode se manifestar. Senhor presidente, muito obrigado pela gentileza. Ok, aí lhe será dada a oportunidade, em virtude de um problema de agenda de voo, eu estive incorrendo agora do aeroporto, por sorte, cheguei ainda a tempo do julgamento, e nesse sentido, peço desculpas, ao mesmo tempo que agradeço profundamente, pessoalmente, a cada um dos membros desse colegiado. Começo cumprimentando a toda a plateia, nosso diretor-geral, o senhor Pepitone, nosso diretor-relator, Sandoval Feitosa, diretor Rodrigo Limpe, diretor Elisa Bastos, senhor secretário-geral, senhor subjetor-geral. A questão que se coloca aqui hoje é fundamentalmente uma alteração de características técnicas relativas a duas UTEs que pretendem adimplir com suas obrigações relativamente a um edital que eles venceram em 2006 com ativos já obsoletos que se encontram em titularidade da CHESF. Como contextualizar esse episódio? Em 2006, efetivamente, as requerentes foram vencedoras em um processo de energia nova, conduzido aqui pela ANEEL, e, em virtude de um imbroglio judicial, relatado inclusive nos autos, eles acabaram só conseguindo a adjudicação, a outorga efetiva, em 2014, prevendo que o início da operação dessa energia nova deveria ocorrer por outubro deste ano agora, em 2020. Em 2018, ocorre um chamamento por parte da CHESF para que eles gostariam de operar as unidades dessas UTEs em Camaçari, que são objeto agora do nosso processo. E o que ocorre a partir daí? As requerentes conseguem homologar-se para operar esse ativo que, nesse momento histórico, já não estava mais produzindo, em 2018, mas estava lá atrás, em 2006, e buscam agora alterar as características técnicas do seu empreendimento de energia nova, que eles venceram em 2006 e até hoje não conseguiram operar, através destas unidades que estão inativas, obsoletas. Muito bem. Não se discute aqui a possibilidade de utilizar um ativo, particularmente se tem um imóvel bem localizado, como é o caso, utilizar esse ativo para geração de energia nova. O problema é que, particularmente, o artigo 4º, parágrafo 3º da nossa portaria 481, que é fundamentalmente o motivo que a SG traz para discordar da possibilidade de alteração de característica técnica, diz que, a despeito das exigências regulamentares e colocadas pela ANEEL, é necessário cumprir as normas editalícias lá de trás. Estamos falando de uma geração de energia nova que foi contratada pela ANEEL em 2006 e que, naquela ocasião, exigia-se que fosse um aumento da capacidade de produção de energia nacional, um novo empreendimento. Conceito esse que está definido na lei, isso me permite muito rapidamente trazer essa leitura. A lei 10.848 nos diz que entendem-se como novos empreendimentos de geração aqueles que, até o início de processo público-estratório, ocorrido lá em 2006, para expansão e comercialização de oferta de energia elétrica, não sejam detentores de outorga, esta área era detentora de outorga em 2006, e sejam parte ou sejam parte de empreendimento existente que venha a ser objeto de ampliação. Também não era o caso. Então, estes ativos não poderiam ser usados lá atrás, em 2006. Como agora, dentro do âmbito regido pelo mesmo edital, nós vamos permitir que se utilize para produzir energia nova um ativo que lá em 2006 não era energia nova. acabaremos configurando uma vantagem concorrencial, uma vantagem empresarial para essas duas empresas que, a todo ver, feriria o interesse público. Não estamos aqui dizendo que estes ativos não possam ser usados, muito pelo contrário. Um novo leilão, agora que já não tem mais outorga, agora que já não está mais produzindo energia elétrica, um novo leilão que a ANEL venha a abrir, eles poderão ser utilizados, sem dúvida nenhuma. A própria Chess poderá querer utilizar estes ativos da forma que bem ele aprovera, mas não para cumprir as exigências de um edital de 2006, quando naquele momento ele não poderia participar. Haja vista que na regulamentação da portaria 481, quando trata exatamente disso que estamos fazendo agora, alteração de característica técnica, no artigo 4, parágrafo 3º diz o disposto no CAPT que traz os requisitos de eventual alteração de característica técnica, o disposto no CAPT não prejudica outras condicionantes estabelecidas pela ANEL, inclusive, aquelas definidas nos editais dos leilões. Então, eu não quero prolongar, sei que já foi uma deferência que recebi, mas gostaria de colocar esta ponderação, sobretudo, lembrando que esta energia nova que a ANEL quis contratar em 2006, até hoje, não começou a ser produzida. Houve um problema judicial, depois entrou agora esse período de alteração de característica técnica, o fato é uma abertura como essa possivelmente levará a uma nova judicialização e um novo retardo do início de operação. Era o que eu tinha a dizer, senhores diretores, senhor diretor-geral, muito obrigado pela atenção. agradeço a manifestação do senhor Luiz Fernando Bandeira, em prol da transparência e do amplo debate, também faculto, excepcionalmente, a fazer a sustentação oral à parte. O doutor Bajo já fará uso da palavra e terá também assegurado os mesmos dez minutos. Muito obrigado, diretor-geral, diretor-relator, diretor-rodrigo-limpe, diretor-eliza, secretário-geral, doutor Eduardo Ramalho, procurador adjunto, senhoras e senhores. Antes de mais nada, eu não entendi qual o interesse dessa sustentação oral apresentada aqui. Eu não entendi se ele representa a ANEL, se ele representa o Ministério Público, o consumidor, ou se ele representa as requerentes. Realmente, eu não sei qual o objetivo de vir fazer essa sustentação oral aqui. Não sei realmente por que isso aconteceu, mas respondo de forma muito clara que é uma pena que esse senhor não tenha visto o processo, porque se ele tivesse visto o processo, ele veria as condições técnicas, operacionais, atuais, da usina de Camassari, da antiga usina de Camassari. Ela não é mais uma usina. Aquilo lá é um conjunto de ativos, instalações, equipamentos, elétricos, que não detêm mais título jurídico para produzir energia elétrica. Aquilo lá, como foi dito numa ocasião com a CHESF, eles poderiam, eles tinham duas opções. Eles poderiam, naquele estado que se encontravam, vender como sucata, ou eles poderiam, eventualmente, disponibilizar por meio de uma licitação, de um certame público, interessados que se dispusessem a explorar aquela área e, efetivamente, fazer investimentos, senhores, investimentos que superam a instalação e aquisição de uma usina nova. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. A usina de Camassari não existe mais. Outra coisa. E o senhor, nisso o senhor acertou também conforme a SCG havia ponderado. A usina de Camassari, em 2006, jamais poderia ter participado do leilão. Ela era uma usina que tinha título vigente na época, tinha autorização, naquela época ainda era concessão de serviço público, e ela não podia vender. A sua titular, a CHESF, não poderia inscrever aquela usina como energia nova, porque ela, além de não ter o requisito principal, que é não ter outorga, ela não se enquadrava como os empreendimentos existentes, que poderiam participar de leilão à época, os leilões Botox. Os senhores sabem que leilão Botox é aquele que é velho, mas que por circunstâncias específicas entra como novo. E aí se utilizou esse conceito, essa piada, com o instrumento do Botox que acaba rejuvenescendo as pessoas. Então, isso é verdade, CHESF não poderia participar. Mas o que nós estamos discutindo aqui não é mais a CHESF. Aquele ativo não existe mais. Olha que interessante. Quando a ANEL quis prever a impossibilidade que o empreendedor utilizasse ativos já empregados em outras usinas, ela disse claramente isso no edital de leilão. E ela diz nos editais de energia, por exemplo, de reserva, especificamente para as usinas eólicas que não é autorizado usar nenhum ativo que já tenha sido usado anteriormente. Então, a gente não encontrou nenhum empecilho, nenhum problema para que essa autorização fosse feita. Eu também não enxergo que tipo de judicialização isso seria, resultaria, uma decisão da ANEL autorizando, como disse o diretor Elisa, uma alteração de característica técnica que a ANEL já autorizou mais de 2 mil, se eu não me engano, e nunca teve problema. Então, a discussão é usar a eficiência e a capacidade da iniciativa privada de aproveitar as condições e situações que se mostram, se apresentam diante do cenário que era possível para o empreendedor fazer essa obra. Olha que interessante, o senhor fez uma observação também muito interessante. A usina, esse leilão de 2006, rigorosamente, a usina devia ter entrado em 2009. Ela não entrou por uma razão muito simples. A EPE, na ocasião, a EPE foi contra a habilitação desse projeto. A habilitação que tinha, no entendimento dos magistrados e do Supremo Tribunal Federal, não poderia estabelecer um novo requisito depois do início do processo licitatório. Isso foi decidido na Justiça, como disse o diretor relator, o Ministério, EPE e a ANEL tiveram que aceitar essa decisão e cumprir. Então, não me parece estarmos diante de um qualquer vício de legalidade, pelo contrário, estamos cumprindo finalmente uma parcela do edital de 2006. como eu disse, diante de oportunidades do agente, surgiu a possibilidade de usar a Uteca, a Massari. Quando nós fizemos o requerimento, inicialmente, pelo sistema EGE, na SCG, a gente ponderou o seguinte, nós estamos diante de uma situação muito simples. Agência, nós podemos fazer uma usina termoelétrica a óleo diesel, como bem disse a doutora Elisa. Isso significa, representaria 77 motores a óleo diesel naquela região que foi mostrada aqui pelo diretor, relator Sandoval. A gente poderia fazer isso, mas, diante desse cenário de mudança da matriz e por sustentação e por orientação do próprio Ministério de Minas e Energia, inclusive aqui nas discussões da ANEL, todos foram favoráveis e recomendaram que nós fizéssemos a mudança de combustível. Então, doutora Elisa, eu digo assim, a voluntariedade do requerente ela é uma voluntariedade de fato, nós queremos fazer isso, mas nós só podemos fazer isso se nós estivermos em condições de fazer tal mudança. Por isso que entrou esse texto de preservação das condições econômicas do edital, porque ao mudar de combustível, isso é muito importante, ao mudar de combustível de óleo diesel para gás natural, nós teremos uma série de custos adicionais associados ao uso da infraestrutura de transporte de gás que originalmente não estavam no projeto. Isso pode tornar e certamente tornará a operação com gás natural um pouquinho mais onerosa do que a operação com gás natural ordinária, normal, essas dos leilões atuais, mas certamente muito menos cara do que a operação com óleo diesel e muito menos prejudicial ao meio ambiente também com a operação desse tipo de combustível. Daí que eu agradeço a atenção dos senhores, peço desculpas pela intromissão na sua reunião e solicito se for possível autorizar o pleito se acharem necessário que a gente faça a mudança de combustível assim o faremos sem problema nenhum. A discussão vai se dar fundamentalmente no caso da mudança de combustível no Ministério de Minas em que haverá uma discussão sobre como compatibilizar uma operação com o gás natural com as condições do leilão original e aí certamente e diante da discussão que a gente já teve na ANEL e teremos no Ministério a operação será mais vantajosa tanto para o consumidor quanto para o meio ambiente. Ok, doutor Bágio agradeço a sua manifestação excepcionalmente tivemos a sustentação na fase do debate entre os diretores então retomo aos debates dos diretores retomo aqui a discussão. Acho que eu faria pegar aqui apenas o gancho da realidade fazer uma adendo aí porque a manifestação do doutor Bágio ela tocou num ponto que a doutora Elisa colocou que foi o cerne da discussão dos apontamentos da diretora Elisa então eu vou passar a comentar esse ponto na sequência eu me manifestarei aí rapidamente sobre a manifestação do doutor Bandeira e do doutor Bágio inicialmente também agradecer a ambos pela manifestação com relação ao ponto da mudança do combustível eu queria inicialmente dizer que de fato não é uma competência dessa agência como é bem sabido de todos é uma competência do Ministério de Minas e Energia entretanto as requerentes ao solicitarem a mudança de características técnicas acredito que até imbuídas no sentido de que olha nós vencemos um leilão e esse leilão me dá a prerrogativa de fornecer energia elétrica com óleo diesel mas reconheço que essa não é a tendência atual do Ministério de Minas e Energia na contratação de novas fontes de geração no nosso caso nós nos submetemos ao planejamento mas também não sentimos vamos dizer assim felicidades em fazer isso e acho que o agente imbuído desse sentimento ele coloca olha eu me comprometo a mudar o combustível da usina então eu acredito que nós na minha avaliação como relator eu endorcei esse encaminhamento porque eu acredito que ele é o mais razoável mas tendo a premissa de que primeiro não é uma competência da agência e nós não estamos determinando que o combustível seja alterado muito pelo contrário nós estamos recomendando determinando que ele cumpra o que ele voluntariamente se propôs junto à agência que é submeter ao Ministério de Minas e Energia o Ministério dentro das suas prerrogativas legais e suas competências técnicas vai avaliar se ele é de fato mais vantajoso ou não para o consumidor e tomar a decisão então acho que nesse ponto diretor Elisa eu fico muito confortável no sentido que eu não estou determinando nós não estou propondo que seja determinada a mudança do combustível estou apenas vamos dizer assim formalizando o que eu acredito que é um ponto que ele está dentro da nossa forma de regular existimos os nossos contratos e também temos os nossos ditames legais e temos também a boa fé objetiva e o compromisso firmado entre as partes entre a empresa e no caso o Anel fazendo o papel aqui do poder concedente nesse aspecto específico quando a gente impor a gente que ele solicite a alteração do combustível não garante que a usina ela vai operar com o gás natural se a gente não pode impor isso a gente pode impor a solicitação dar essa chancela da Anel para a solicitação e uma eventual não entrada em operação isso não poderia ser visto como uma forma de excludente já que nós solicitamos que ele pedisse a alteração de combustível então assim eu não sei ele pode pedir a qualquer tempo ele não precisa de chancela da Anel para que peça na realidade a proposta original era que fosse pedido após entrada em operação comercial então isso por si só já elimina qualquer vinculação entre um eventual atraso e a solicitação do pleito até mesmo porque o pleito ele não como foi falado ele não precisa ser feito ex ante e será feito como foi proposto depois da entrada de uma operação comercial então ou seja o atraso um eventual atraso que o caso ocorra ele já está ele já está desvinculado do pedido em si esse é o primeiro ponto o outro ponto é que nesse pedido não há nenhuma avaliação e nem poderia ser de excludente de responsabilidade a decisão do agente ela não está carreada com uma condicionante de reconhecimento de excludente a responsabilidade pelo atraso será apurada identificada e apurada pelas áreas de fiscalização da agência então assim grandes pontos são esses agora com relação à manifestação acho que um ponto principal que eu entendo ao avaliar esse processo é que nós não podemos perder de perspectiva de que a licitação ocorreu em 2006 ela ocorreu em 2006 ela não se materializou na contratação de energia por fatores exógenos à vontade do agente houve decisões judiciais uma decisão judicial enfim decisões que ocorreu chegou até o Supremo Tribunal Federal e naquele momento lá só um momentinho aqui por favor e naquele momento lá de fato a usina termoelétrica o sítio da usina termoelétrica de Camassari estava ocupado agora nós temos uma outra situação fática hoje que ela esse local está abre aspas disponível e há um ganho de eficiência muito grande para para a utilização daquele local e algumas instalações associadas a Procuradoria Federal entendeu e eu concordo de que não há óbvices para a utilização desses ativos até mesmo porque nós aqui na NEL não contratamos obras de engenharia nós contratamos o serviço se a empresa decidir utilizar equipamentos recondicionados e eventualmente ela não performar responsabilidade é da empresa ela vai se expor e vai pagar por essa exposição o mesmo conceito nós utilizamos também no serviço de transmissão de energia elétrica para a NEL pouco importa se o equipamento é novo ou é velho o que importa é a disponibilidade do serviço então com base em todos esses argumentos eu entendo que o processo ele encontra-se em condições de ser deliberado não visualizo com a devida venha e respeito as opiniões que haja desrespeito ou ferir o edital quando nós alteramos características técnicas de empreendimentos isso é em síntese uma alteração de edital mas essa alteração ela é prevista e permitida por lei que a NEL assim o faça então desde que não firam as condições de competitividade e outras questões associadas a um certame público então são essas as minhas últimas considerações bom só também fazer breves comentários agradecer as duas tentações orais doutor bandeira doutor norbadio diretor sandoval pelo detalhado voto bem completo de fato aqui a gente tem acho que duas coisas a decidir primeira se é possível fazer alteração de características técnicas em que tivemos o posicionamento da superintendência da SCG no sentido de não ser possível pelo empreendimento atual não ser enquadrado como empreendimento de energia nova temos o posicionamento da procuradoria que foi sustentado pelo diretor relator no sentido de que seria possível caso exista convergência no sentido de acompanhar o relator de que é possível aí temos que discutir a questão da determinação do combustível eu também confesso que fiquei com uma dúvida parecida com o que a diretora Elisa colocou dado que o agente se colocou que é voluntário o interesse de pedir não sei se teria razão de determinarmos isso porque isso se ele tem direito a fazer alteração não sei se caberia impor uma condicionante porque isso poderia gerar talvez precedentes que afetam talvez até a segurança jurídica dos leilões que é possível a mudança na garantia ou não é sendo possível não sei se valeria a pena impor uma condição dado o nosso histórico de não fazer essa impor essas condições de fato sobre o primeiro ponto de fato é um empreendimento que está como bem colocado na sustentação oral e no voto leilão de 2006 de fato é bem desconfortável a gente está aqui discutindo mudanças de característica técnica 14 anos depois é bem é bem desconfortável em que temos um prazo de outorra de 30 35 anos no caso de não acho que 30 anos a autorização de térmica é bem desconfortável mas temos o play temos que analisar de fato temos que decidir esses dois pontos é depois da manifestação do doutor Rodrigo acho que ele sintetizou muito bem o debate nós estamos aqui tratando de dois pontos primeiro se pode ou não pode transferir temos a manifestação da SCG que entende que a usina que o leilão foi realizado em 29 de junho de 2006 como disse o doutor Sandoval em seu relato e no cronograma original tinha que entrar em operação em janeiro de 2009 então também me associo aqui as palavras do diretor Rodrigo em manifestar o desconforto de nós estarmos aqui em março de 2020 debatendo ainda a localização da usina mas acontece e aqui tem a razão de ser teve uma discussão judicial que só foi dirimida em 2013 então daí a grande justificativa para todo esse lapso temporal em janeiro de 2014 saiu então a outorga do ministério de minas e energia para uma usina a diesel com 143 megas de potência instalada dando a nova data de operação comercial que seria 6 de outubro de 2020 em 2019 em janeiro de 2019 então o detentor da outorga solicitou a alteração de sítio e aqui é o que precisa ser decidido primeiro pode ou não pode alterar o sítio então nós temos uma visão da superintendência de concessão de geração de que quando o leilão foi realizado em 2006 o edital exigia que a usina fosse nova e esta usina naquela época então usina de UTE Camassari que está próxima à substação de Camassari 2 estava em operação pela Chesf então assim naquela época a usina não poderia essa usina não poderia participar com o lapso temporal promovido pela justiça que só tomou a decisão em 2013 essa usina acabou sendo tendo sua concessão extinta foi em outubro de 2018 foi declarada por essa agência os bens como os inservíveis e assim a Chesf promoveu a venda desses bens em chamada própria e aí vem a discussão então a detentora da outorga da UTM Camassari quer estar lá agora atender a sua outorga na localidade com alguns bens dessa usina tevemos uma outra interpretação que foi da procuradoria que o procurador já deixou muito claro aqui na sessão de que energia nova é agregar energia no sistema e não necessariamente os bens serem novos e a procuradoria em seu parecer entende que não haveria óbice a essa transferência o que foi acompanhado pelo relator da matéria também seu posicionamento externou ser favorável a interpretação da procuradoria de que não haveria óbice então essa é uma questão de fato que merece se aprofundar dessa discussão e o outro ponto é a conversão a gás sobre esse ponto doutor Sandoval é que eu não tenho dúvida ou seja se o empreendedor já por iniciativa dele solicitou que indicou já que vai alterar para gás e uma prerrogativa dele eu acho que não cabe essa determinação da ANEL de que ele faça um requerimento para mudança de combustível a gás por que? porque nós temos um edital o edital é lei entre as partes apesar de ter uma portaria do ministério que saiu depois você até tem aquela no seu voto a 481 deixa eu só recuperar ela aqui a 4.1 coloca aqui os empreendedores o artigo 2º que os empreendedores que comercializaram energia nas hipóteses previstas no artigo 1º poderão solicitar a alteração das características técnicas de empreendimento após a emissão doutorga mantido o prazo contratual então é uma faculdade do empreendedor o empreendedor pode fazer isso acho que não precisa a ANEL determinar que aí eu me associo a preocupação da diretora Elisa que quando a gente determina a gente criou um fato e como a data de operação da usina é agora já agora em 2020 de acordo com o autórgão dia 6 do 10 de 2020 diante da determinação do órgão regulador que mude para gás isso é um excludente de responsabilidade ou seja eu não posso entrar em operação porque o regulador determinou que eu tomasse as providências no ministério para mudar a usina para gás então acho que já que ele está tendo essa iniciativa a própria portaria permite a prerrogativa do empreendedor acho que não precisa da determinação da agência aí a questão remanesce então sobre a análise do parecer da BCG da procuradoria e a posição do relator se é ou não é razoável a transferência da usina só um ponto assim que eu acho que talvez 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 alivie a preocupação de um eventual atraso por esse pedido o pedido da empresa ele é claro quando ele diz apresentarei a solicitação após a entrada em operação comercial então veja não há como um fato que ocorrerá depois da entrada em operação comercial influenciar no atraso da entrada em operação comercial é só esse ponto que eu acho que é mas a determinação então poderia conter isso após a entrada em operação comercial era exatamente isso que eu ia sugerir que isso encontra-se completamente aderente ao pedido não há nenhuma inovação o agente solicitou claramente farei a solicitação após a entrada em operação comercial eu ia sugerir exatamente essa alteração mas ok algo mais vamos submeter a matéria a votação só um ponto assim só para deixar claro que a determinação ela constará isso até para poder fazer o julgamento peço vista do processo então vista da diretora Elisa antes de chamar o próximo processo eu só vou fazer um comunicado são 10 e 15 nós hoje excepcionalmente hoje estamos cheios de excepcionalidade aqui na reunião vamos interromper a reunião às 11 horas e vamos retomar às 14 horas então próximo processo item 4 da pauta processo 48.500.0044.94 barra 2015 traço 81 assunto recurso administrativo interposto pela Eletrogoes S.A. em face do auto de infração número 23 2017 lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira S.F.F. que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento informe que é pedido de sustentação oral para esse item em 19 de setembro de 2015 a CCE solicitou orientações a SRM quanto a pleito apresentado pela CERON solicitando a validade a validação de contrato de compra e venda de energia elétrica firmado com a Eletrogoes para comercialização de energia da UHE Rondon 2 a Eletrogoes estaria se recusando a registrar o contato entre as partes desde janeiro de 2015 por entender que houve rescisão automática e unilateral do referido CCVE por inadimplemento da CERON em 23 de setembro de 2015 por meio do memorando a SRM encaminhou o assunto a SFF para providências no âmbito da fiscalização com base nas informações recebidas a SFF instaurou o processo de fiscalização a Eletrogoes com o objetivo de verificar a adimplência da empresa com relação às obrigações de registro na CCE do CCVE firmado com a CERON A fiscalização foi realizada entre setembro e outubro de 2015 tendo sido registrada uma não conformidade apresentada a Eletrogoes mediante o TN 103 Além disso constou do relatório de fiscalização uma determinação para que a Eletrogoes registrasse o registro de contrato na CCE Para análise da manifestação a UTN a SFF solicitou manifestação da SRM que respondeu por meio do memorando 284 no qual informou que o contrato 093 homologado por meio do despacho 2392 encontrava-se vigente até o ano de 2023 e que não seria justificável que unilateralmente a Eletrogoes se recusasse a efetuar o registro desse contrato junto à CCE visto que a rescisão só poderia ser validada mediante anuência da ANEL Nesse interim a CERON protocolou o carta de 23 de fevereiro de 2017 informando a existência de discussão judicial entre as partes a respeito de outras questões relacionadas ao CCVE e solicitando que fosse determinada a CCE o registro do mesmo a partir de janeiro de 2015 assim como a consequente recontabilização do período em 18 de outubro de 2017 a SFF lavrou o alto de infração 23 de 2017 aplicando penalidade de multa no valor de 530 mil reais e no alto de infração foi considerada a penalidade para não conformidade registrada no TN conforme tabela 1 em 16 de novembro de 2017 por meio da carta sem número a Eletrogoz interpôs tempestivamente recurso administrativo em face do alto de infração antes de exercer o juiz de reconsideração a SFF solicitou o esclarecimento da SRM especificamente sobre a possibilidade de Eletrogoz poder rescindir unilateralmente o CCVE a SRM se manifestou informando que o CCVE celebrado entre as partes ainda que tenha natureza privada decorre do contrato 0693 pelo qual o direito de explorar o aproveitamento de energia hidráulica da UGR Rondon 2 foi otorgado a Eletrogoz no qual consta que a exploração do potencial hidráulico de energia elétrica se destina ao suprimento da Serom nessas condições a SRM reiterou que a Eletrogoz não poderia ter interrompido a entrega de energia para a distribuidora sem autorização da ANEL entre dezembro de 17 e janeiro de 18 a Eletrogoz apresentou memoriais nos quais complementou as alegações recursais apresentando o histórico do relacionamento com a distribuidora e os fatos e circunstâncias que culminaram na decisão de rescisão do CCVE além disso a recorrente contestou a manifestação da SRM ponderando entre outras alegações que a rescisão contratual teria sido realizada em acordo com a orientação da própria ANEL em manifestação de juiz de reconsideração emitida em 20 de fevereiro de 2018 a SFF não acatou as alegações recursais mantendo inalterado o valor da penalidade aplicada o processo foi encaminhado à diretoria e distribuído à relatoria do diretor André em 26 de fevereiro de 2018 com o término do mandato o processo foi redistribuído à minha relatoria mediante sorteio em 27 de agosto de 2018 em estado a se manifestar em 21 de março de 2019 a procuradoria junto ao ANEL emitiu o parecer cujas conclusões foram retificadas por meio dos despachos 111 e 165 de 2019 ao fim a procuradoria se manifestou pelo provimento do recurso para desconstituir o alto de infração representantes da Eletrogois foram recebidos em reuniões por mim e minha assessoria tendo a recorrente apresentado novos memoriais para defender seu entendimento sobre o assunto é o relatório chamo a representante da empresa doutora Cristiana Reis informando que a senhora tem 10 minutos para sua apresentação doutora Bom dia a todos eu vou tentar ser o mais breve apesar da complexidade aqui desse caso o que está se discutindo nesse processo é uma penalidade que está sendo aplicada a Eletrogois por não ter registrado um contrato na CCE em 2015 um contrato celebrado com a Ceron só que a Eletrogois não registrou esse contrato tão somente porque esse contrato já estava rescindido esse é um contrato que foi assinado ainda dentro do sistema isolado é um contrato em que a energia da UHR Rondon é a usina de titularidade da Eletrogois é integralmente destinada era integralmente destinada a Ceron e é um contrato que previa também a sua adequação tão logo ocorresse a a a interligação do sistema de Rondônia mas isso não aconteceu apesar de haver uma lei nesse sentido bom a a causa da rescisão desse contrato a inadimplência da Ceron eu destaco aqui inadimplência financeira que eram atrasos frequentes a Ceron deixou inclusive pendentes durante três meses os pagamentos da fatura com detalhe a Ceron era a única compradora dessa energia ou seja a a Eletrogois necessitava dessa receita para sobreviver para fazer frente suas despesas e essas contas não eram pagas nesse caso específico dessas três faturas esse pagamento aconteceu depois de uma notificação da Eletrogois mas só o valor principal os acréscimos moratórios não foram considerados permaneceram pendentes a segunda inadimplência a questão do reajuste do contrato que também não aconteceu não foi feito a terceira que é a mais grave de todas é a adequação do contrato ao regime do sim isso apesar de haver uma disposição expressa uma ordem em lei um comando legal um comando normativo no decreto e um comando de resolução isso não foi feito a Eletrogois fez então procurou notificou a Ceron da inadimplência constituindo e mora ela informou a Anel do que estava acontecendo pediu auxílio da Anel no cumprimento desse contrato a Anel em resposta orientou a Eletrogois de que forma disse o seguinte o próprio contrato tem mecanismos de proteção do vendedor nas situações entre o comprador e a inadimplente inclusive a rescisão contratual e aí alertou a agência se Eletrogois decidir rescindir esse contrato tem que cumprir as cláusulas do próprio contrato tem uma cláusula específica sobre isso o rito está no contrato e é recomendável que comunique a Anel e a CCE novo requerimento foi apresentado pela Eletrogois pedindo novamente apoio da Anel no cumprimento do contrato ao mesmo tempo a Eletrogois também notificou a CERON conforme o rito do contrato de compra e venda consolidando as inadimplências aí eu acho que abrindo um parênteses essa inadequação era tão grave que levou a Eletrogois a um processo de desligamento na CCE é um misto da inadequação com a obrigação de participar do MRE sem um contrato adequado para isso diante desse processo de desligamento a Eletrogois apresentou um novo requerimento um pedido cautelar para que fosse suspenso o seu desligamento até que fosse sanada essa problemática do contrato do CCVE esse requerimento deu origem a primeira decisão da diretoria colegiada onde a diretoria da agência reconhece a obrigação de adequação do contrato e a necessidade de a própria ANEL conduzir esse processo de adequação a cautelar foi concedida como uma medida necessária à sobrevivência da Eletrogois e até que fosse resolvido o problema do contrato seguiu-se então uma segunda decisão da diretoria colegiada onde mais uma vez a agência reconhece o impacto dessa falta de acordo para a Eletrogois ela ela dá orientações para que as partes negociem esse aditivo contratual e ela estabelece uma data limite para que esse aditivo seja apresentado o dia 27 de janeiro de 15 e diz mais se no dia 27 de janeiro de 15 não houver apresentação do aditivo contratual pelas partes ou se tiver havido a rescisão desse contrato a cautelar cairá e a Eletrogois sofrerá os efeitos da queda da cautelar aqui só para ilustrar as tentativas de negociação desse aditivo aqui as marcações em vermelho são as várias mensagens da Eletrogois sempre lembrando chamando a atenção para a data limite determinada pela ANEL lamentavelmente a Eletrogois não teve sucesso essa negociação não teve sucesso e apesar de todas essas providências não restou a Eletrogois outra alternativa que não a rescisão do ajuste o que aconteceu em fevereiro dessa rescisão a ANEL foi informada primeiramente mensagens a todos os diretores posteriormente formalizada em uma petição e uma vez ciente da rescisão a própria ANEL informou a CCE do que havia ocorrido e mais avisando que a liminar também teria caído é importante o que a gente quis mostrar aqui foi a regularidade desse processo rescisório por quê? porque há uma afirmativa no âmbito desse processo punitivo de que essa rescisão não teria surtido efeitos porque dependeria de um acordo a ser apresentado para a ANEL um acordo de rescisão e homologado pela ANEL ocorre bom primeiro o contrato fala em rescisão unilateral não prevê a homologação a orientação recebida da agência fala na rescisão unilateral conforme o contrato e fala em comunicação à agência a decisão da diretoria colegiada terceira decisão ela fala na rescisão do contrato mas também não menciona a necessidade de homologação e mais a resolução 323 que é vigente a época que poderia ser invocada essa resolução de fato ela prevê homologação de contratos e termos aditivos aí nesse dispositivo contratos do sistema isolado só que aqui não tinha um aditivo de acordo de rescisão foi uma rescisão unilateral por descumprimento do contrato por uma das partes então não havia um acordo a ser homologado e também mas não havia por que a ANEL homologar uma rescisão de um processo que do qual ela participou desde o início ela participou muito antes da rescisão acontecer passando adiante as manifestações da ANEL nesse processo a ANEL a procuradoria desculpe a procuradoria no primeiro momento opinou pelo não provimento desse recurso partindo da premissa de homologação que foi levantada pela área técnica essa questão da homologação conforme já demonstramos não tem embasamento na sequência em nova manifestação a procuradoria se manifesta reconhecendo que houve um processo administrativo prévio à rescisão do contrato e que a ANEL não se opôs a essa rescisão a ANEL não se manifestou contra a rescisão também lembra chama atenção a procuradoria que não há um aditivo de rescisão nem poderia haver porque trata-se aqui de uma rescisão unilateral e não consensual rescisão essa que se deu conforme um contrato de compra e venda que foi inclusive aprovado pela própria ANEL na sua da terceira manifestação da procuradoria que acompanha a manifestação anterior a procuradoria o procurador complementa a manifestação anterior lembrando se esse contrato se fosse vedada a rescisão desse contrato não haveria uma cláusula prevendo a própria rescisão esse instrumento não traria uma cláusula prevendo a rescisão também menciona a resolução 323 lembrando que o dispositivo citado se aplica a contratação no sistema isolado que não era mais essa situação das partes e por fim chama atenção para a boa fé do agente que agiu que atuou conforme as orientações da agência a questão até porque foi mencionada essa ação judicial essa ação judicial é uma ação que trata da invalidação de um período anterior a rescisão essa ação judicial não interfere em nada não tem qualquer relação com esse processo inclusive isso já foi até reconhecido pela procuradoria então finalmente a rescisão foi orientada a discutida deliberada pela ANEL é preciso os senhores lembrar da confiança e a segurança jurídica dos agentes nas decisões da agência além disso em se considerando e aqui só para argumentar uma decisão em sentido contrário inclusive levando em conta o pleito da Ceron de uma recontabilização de 2015 para cá cinco anos a gente tem que considerar que isso extrapolaria absurdamente o objeto desse contrato e mais afetaria contratos que foram celebrados de boa fé nesses cinco anos com terceiros por fim lembrando a necessidade da ANEL modular os efeitos das decisões que não devem retroagir lembrando aqui a lei do processo administrativo que veda a retroação de uma nova interpretação e também da LINDB que impõe à administração pública considerar consequências de suas decisões terminando só para deixar claro a Eletrogoz nunca se opôs a uma negociação e não se opõe a uma negociação com a Ceron desde é claro sejam resguardados os atos praticados no passado então reiteramos os argumentos apresentados pedimos o provimento do recurso com o arquivamento do AI obrigada desculpe aí pela ultrapassagem obrigado doutora Cristiana Reis pela sustentação que promoveu tomamos a procuradoria bom como já foi tanto sustentado a tribuna quanto relatado aqui pelo diretor relatou esse processo houve uma divergência lá na procuradoria e o parecer inicialmente não foi aprovado e foi objeto de um despacho tanto do coordenador quanto no caso aqui de mim na qualidade de seu procurador geral no exercício lá da titularidade da procuradoria e basicamente eu acho que aqui já foi muito bem exposto foi fiemente exposto qual foi o entendimento da procuradoria nesse caso a gente não precisa nem entrar aqui na discussão se esse contrato efetivamente está rescindido ou não eu acho que o que vale destacar aqui é se há elementos suficientes para responsabilizar esse agente a eletrogóis pelo não regir desse contrato sendo que há elementos nos autos que apontam que a própria anel pode ter induzido a gente a pensar que aquele contrato estava rescindido e como foi exposto aqui eu acho que não vale nem a pena repetir porque eu acho que basicamente o que foi disposto da tribuna foi o que a procuradora entendeu é justamente isso havia elementos para que o agente pudesse supor que aquele contrato estava rescindido mesmo que a anel entenda que esse contrato não pode ser rescindido naturalmente que tem que haver uma efetiva homologação ou uma anuência da anel para essa rescisão por isso que a procuradoria entende que esse recurso administrativo contra a autoinfração deve ser provido e o autoinfração cancelado queria agradecer a sustentação da doutora cristiana também do subprocurador geral do eduardo ramalho passar ao voto trata-se de recurso interposto pela eletrogóis em face de penalidade aplicada pela sff relativa ao descumprimento de obrigação de registro na cce do ccve firmado com a seron conforme relatado a sff subsidiada pela srm entendeu que eletrogóis não poderia ter deixado de fornecer energia a seron mediante a devida validação do registro no âmbito da cce sem a devida anuência prévia da anel no recurso apresentado eletrogóis alegou suposto vício na penalidade aplicada devido ao fato que a sff se fundamentou na premissa de que existia uma obrigação de registro do ccve firmado com a seron na cce no entanto segundo a recorrente o próprio ccve deixou de existir ante sua rescisão alegou ainda a eletrogóis que tal discussão não foi enfrentada pela cff na exposição de motivos do ai detalhando seu pleito a eletrogóis apresentou histórico da outorga da contratação objeto do contrato com origem em 1993 ainda no âmbito do sistema isolado a recorrente justificou que a decisão pela rescisão unilateral do contrato se deu em virtude de descumprimento de obrigações por parte da seron tais como atraso de pagamento e não adaptação do contrato em face da migração da uhe rondon 2 do sistema isolado para o sistema interligado nacional conforme relatado a seron teve oportunidade de realizar contraditório tendo se manifestado no processo antes da lavratura do ai a distribuidora apresentou sua versão do histórico de eventos em que destacou o caráter público da outorga e do ccve que viabilizaram a implantação da uhe rondon com aproveitamento de recursos decorrentes do enquadramento da eletrogóis na subrogação de uso de recursos da ccc além disso a seron mencionou o atraso de aproximadamente 3 anos na entrada e operação da usina que ocorreu em março de 2011 já depois da interligação de acri rondoni ao sim e ressaltou que a eletrogóis também tinha responsabilidade pelos impasses entre as empresas que atrasaram a adequação do ccve as novas condições de preço e conexão ao sim verifica-se pois que se trata de controvérsia envolvendo diversas questões relativas à execução do contrato de comercialização firmado entre a eletrogóis e seron com elegações de inadimplências de uma parte a outra as quais foram objeto de outros processos administrativos não se busca neste voto retomar todas as discussões passadas a análise será concentrada na avaliação se a eletrogóis cometeu ato ilícito ao deixar de realizar o registro do ccve na cce a partir de janeiro de 2015 que foi o fato motivador do alto de infração e é o objeto do presente processo no juiz de reconsideração ao recurso em face do AI a SFF esclareceu que a questão da ocorrência de rescisão unilateral do contrato foi devidamente realizada reproduzindo as manifestações da SRM em que se avaliou que a eletrogóis não poderia interromper a entrega de energia para a CERON sem autorização da ANEL nessas condições não havendo a rescisão contratual seria clara a obrigação descumprida pela eletrogóis de registro do contrato na cce conforme dispõe o artigo 56 do decreto 5163 e o artigo 7º da convenção de comercialização dessa forma não observa o vício de motivação na penalidade aplicada passando ao mérito das alegações a eletrogóis alega que procedeu a notificação extrajudicial sobre as inadimplências da CERON manifestando previamente a sua intenção de rescisão do contrato diante de reiterada inadimplência da CERON por sua vez a própria distribuidora confirma que de fato recebeu notificação extrajudicial da eletrogóis a recorrente aduz que a solicitação que solicitou a mediação interveniência da ANEL na solução de controvérsias entre as partes na negociação para o quarto termo aditivo ao contrato que serviria para redefinir as obrigações contratuais necessárias para a adequação do contrato após a interligação ao SIM segundo a eletrogóis restando infrutíferas as tratativas para uma conciliação entre a eletrogóis e CERON a ANEL teria autorizado a rescisão do CCVE unilateralmente tal anuência teria se dado por meio do ofício 360 com confirmação dessa orientação pela diretoria da ANEL através da fundamentação do voto que conduziu a decisão expressa no despacho 4683 de 2 de dezembro de 2014 vejamos alguns trechos extraídos dos referidos documentos alguns desses pontos já foram trazidos na sustentação oral mas vou reforçar alguns pontos que entendo importantes aqui temos um ofício de 2014 da antiga 100 superintendência aqui da ANEL de estudos econômicos de mercado que reconhecia que o contrato previa cláusulas que protegia o vendedor no caso de inadimplência do comprador podendo inclusive ensejar a resolução contratual aí tem o item 3 que dizia caso a eletrogóis decida pela resolução contratual esclareço que deve ser observado o capítulo 11 rescisão do referido CCVE sendo recomendável que as decisões da eletrogóis sejam comunicadas a CCE e a ANEL e também o voto do despacho 4683 que tratava da cautelar das obrigações perante a CCE que afirmava que a falta de acordo entre a eletrogóis e o CERON vinha impactando nas obrigações da eletrogóis junto a CCE e por fim fala que nada obstante o regulador não pode se quedar inerte diante de uma situação de impasse como esta vez que se trata de dois agentes de serviço público de energia um de geração e outro de distribuição interessa a ANEL que a transição para o SIM seja concluída e as relações equilibradas em outro ponto com relação a validade da cautelar foi afirmado que a não apresentação do aditivo que seria o aditivo para adaptar o contrato do sistema isolado para o sistema interligado no prazo estabelecido ou a rescisão contratual implicaria em queda da cautelar e reativação das obrigações financeiras da eletrogóis junto a CCE cabe registrar que além da notificação extrajudicial de rescisão contratual enviada a CERON a eletrogóis enviou e-mails aos diretores em 10 de fevereiro de 2015 e no dia 20 daquele mês protocolou documentos comunicando a ANEL sobre a rescisão unilateral do CCVE com base nessa comunicação em 13 de fevereiro o diretor Tiago relatou dos processos em que se discutia as providências para adequação do CCVE ao SIM enviou a CCE o ofício 47 com o seguinte teor destaca o item 2 em que afirma que registra-se que em 5 de fevereiro a eletrogóis já notificou extrajudicialmente a CERON para informá-la de que estaria rescindindo o contrato de compra e venda de energia da CERON 093 PCH CERON 2 aqui apesar de não haver uma autorização da ANEL sobre a rescisão unilateral pelo histórico de documentos observa que existia um contexto da possibilidade de rescisão do contrato esse é um elemento importante para a análise do processo que é aferir se existia de fato se existe uma certeza de um ato ilícito realizado pelo agente que merece a punição aplicada ou não em juízo de reconsideração a SFF reconheceu as razões e motivos pelos quais a eletrogóis atuou na convicção de estar exercendo legitimamente o direito de rescisão contratual de uma obrigação que há muito vinha sendo reiteradamente inadimplinda pela CERON entretanto a SFF avaliou que a rescisão deveria ter sido objeto de aprovação ou homologação pela ANEL uma vez que o CCVE embora seja um contrato privado envolve aspectos de natureza pública que devem ser tutelados pela agência para assegurar a adequada prestação do serviço público desta forma na visão da fiscalização a ação da eletrogóis configurou interrupção não autorizada da entrega de energia para a CERON que teria sido um ato irregular merecedor da punição aplicada associando isso a outras questões como a previsão na outorga de concessão de que a energia da UHE Rondon 2 tinha por finalidade exclusiva suprimento da CERON e sobre a existência de discussão sobre o CCVE na esfera judicial a SFF opinou pela manutenção do AI os despachos 111 e 165 2019 juntamente comparecer 412 formaliza o posicionamento da procuradoria no processo como já colocado pelo subprocurador geral destaca-se preliminarmente que a procuradoria discordou das razões adicionais para a aplicação da penalidade trazidas pela fiscalização na exposição dos motivos do AI e no juiz de reconsideração relativas ao conteúdo do contrato de concessão e a suposta existência de discussão do CCVE na esfera judicial de acordo com a procuradoria a natureza da concessão otorgada a eletrogóis em 93 sofreu mutação decorrente de mudanças legislativas e da própria interligação ao SIM sendo possível que a energia da OGAE Rondon seja comercializada não somente com a Seron sobre a discussão na esfera judicial a procuradoria destacou que a demanda tratou de período distinto anterior à rescisão delateral e que mesmo assim a ANEL não foi parte do processo judicial de modo que vigora o princípio da independência nas instâncias administrativa e judicial em relação a questão principal a procuradoria manifestou-se pela impossibilidade de rescisão unilateral sem comunicação expressa a ANEL contudo entendeu que a penalização da eletrogóis não seria cabível devido a postura adotada pela agência que não se opôs tempestivamente à ação após ser comunicada isso é ilustrado no seguinte trecho do despacho 111 como já foi tratado pelo subprocurador não farei a leitura do trecho do despacho em trecho que segue do despacho 111 a procuradoria avaliou que a eletrogóis atuou de forma diligente perante as informações e orientações prestadas pela SEM além do que comunicou a ANEL sobre a rescisão do CCVE aqui um trecho em destaque em que a procuradoria afirma que não é razoável portanto penalizar o agente por uma conduta que no mínimo decorre de divergência interpretativa dos atos praticados pela ANEL a ANEL poderia ter sido clara e objetiva ao vedar a rescisão contratual porém o que se depende dos autos do processo é que o órgão regulador teve efetiva ciência da rescisão e não se opôs a ela ao contrário retransmitiu à CCE a informação de que a geradora rescindiu o contrato ou seja segundo a procuradoria a ANEL transmitiu a eletrogóis orientações pouco claras sobre a validade ou não do procedimento de rescisão adotado o que se confirma pelo fato de não ter a ANEL se oposto à rescisão quando teve ciência pelo contrário o diretor relator do referido processo que estava intermediando a negociação entre as partes e emitindo orientações retransmitiu à CCE a informação de que a geradora rescindiu o contrato de forma unilateral neste contexto no despacho a procuradoria acrescentou que não se pode perder de vista que a extinta 100 ao emitir o ofício 360 deu a entender que bastaria comunicar a ANEL e a CCE a decisão de rescindir o contrato que ainda que hoje a ANEL possa entender de modo diverso deve no mínimo reconhecer que pode ter induzido o agente a pautar sua conduta conforme a sinalização dada pode-se aqui presumir a boa-fé da eletrogóis que confiou na veracidade das informações prestadas por órgão da agência não cabendo agora por uma mudança de entendimento aplicar sanção ao agente que agiu conforme as orientações fornecidas conclui afirmando que parece ser exagerada a postura da ANEL de aplicar sanção pecuniária a eletrogóis por deixar de registrar o contrato associo-me ao entendimento manifestado pela procuradoria quanto a não aplicação da penalidade diante da recomendação exarada pela SEM por ofício que mesmo sem poder decisório é importante destacar isso mas também não pode ser desprezado e do fato de que uma vez notificada a respeito da intenção de rescisão unilateral do contrato a ANEL se quedou inerte sendo que a única providência realizada foi o envio de um ofício a CCE comunicando sobre a rescisão contratual ressalto-se que o processo administrativo sancionador conduzido pela administração pública exige um juízo de certeza acerca do ilícito que não possua para o presente caso porém não aplicar a penalidade não vincula a ANEL a chancelar de forma retroativa a rescisão unilateral pretendida pela eletrogóis sem que seja comprovada a presença das condições legais e contratuais previstas para tal procedimento ainda que a ANEL não tenha formalizado posição contrária à rescisão contratual antes do presente processo de fiscalização e mesmo que a agência possa ter por meio de manifestações permitido esse entendimento por parte do agente é fato que a ANEL não autorizou formalmente a rescisão unilateral do contrato é preciso destacar que ofícios e mesmo fundamentações de votos não são válidos como atos administrativos da agência os quais são expressos normalmente por despachos e resoluções ressalta-se adicionalmente que o entendimento que hoje prevalece é de que enquanto não houver manifestação da agência as partes signatárias de um contrato devem considerar que ele estará em vigor e não o contrário analisando o conteúdo da cláusula 14 do CCVE nota-se que algumas premissas seriam necessárias para a rescisão contratual a forma estabelecida no artigo 79 da lei 8666 ser exercida por parte que esteja adimplente por descumprimento de legislação ou cláusula contratual pela outra parte e que o descumprimento comprometa a execução do contrato primeiramente verifica-se que não há previsão no artigo 79 de rescisão contratual sem ato da administração ou de forma unilateral não amigável com exceção da via judicial além disso ao decidir pela rescisão unilateral do contrato a eletrogois tacitamente considerou que toda inadimplência com obrigação contratual de adaptação do CCVE ao SIM prevista no contrato era de responsabilidade da SEROM porém não houve decisão da ANEL prévia a declaração de rescisão do CCVE que sustentasse a conclusão pela atribuição de responsabilidade integral a SEROM pelos atrasos na adaptação do contrato ao SIM em posicionamento recente da diretoria no processo 48500003185 2019-18 foi reafirmado que é imprescindível a autorização da ANEL para rescisão de contratos de comercialização regulados haja vista que a agência possui papel fundamental no exercício de sua missão de guardiã do equilíbrio entre os agentes do setor elétrico considerando a sobreposição dos interesses públicos sobre os privados entende-se portanto ser necessário um posicionamento da agência em processo específico sobre uma eventual rescisão dessa forma faz-se necessário estudar e propor solução para regularizar a situação do CCVE afirmado entre as partes considerando o período a partir de janeiro de 2015 quando o Eletrogois deixou de registrá-lo na CCE e passou a comercializar a energia da UHE Rondon 2 no ACL para outros agentes recomendo-se designar esse trabalho à SRM que deverá contar com o apoio da SFF SGT e da Procuradoria a construção naturalmente deverá envolver também a Eletrogois e a distribuidora Energiza Rondônia que herdou os contratos da Seron é importante estabelecer um prazo para que a proposta seja apresentada à diretoria que propõe que seja de 90 dias passando portanto ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48.500.0044.94.2015 voto por conhecer e no mérito dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pelo Eletrogois em face do alto de infração 23.2017 lavrado pela SFF no sentido de cancelar a penalidade de multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora sem contudo reconhecer a validade da rescisão unilateral do contrato Seron DT 093.04 em fevereiro de 2015 alegada pela recorrente voto também para determinar a SRM com apoio da SFF SGT e Procuradoria realiza instrução processual específica com vistas a avaliar e propor solução para regularizar a situação do CCVE firmado entre as partes considerando o período a partir de janeiro de 2015 submetendo no prazo de 90 dias o tema diretoria para aprovação e eventual arbitragem de questões controversas é o voto senhores diretores em discussão então em votação acompanho o relator eu também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito da parcial provimento não é isso relator parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela eletrogóis em face do alto de infração 23 2017 lavado pela SFF no sentido de cancelar a penalidade de multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora sem contudo reconhecer a validade da rescisão contratual só fazer uma pequena explicação sobre o porquê do parcial porque estamos cancelando a multa parcial porque não estamos aprovando de forma retroativa a rescisão unilateral do contrato o pleito é os dois o processo é restrito a multa mas como na argumentação o agente trouxe a questão da rescisão unilateral achei importante deixar claro que não o fato de cancelarmos o alto de infração não significa que estamos aprovando retroativamente a rescisão unilateral que poderá inclusive ser um dos encaminhamentos a serem tratados na sequência do processo está claro então é o parcial aprovimento em função disso não está sendo cancelada a multa mas não tem análise do contrato e voto só acabar aqui de proclamar e voto também e assim nós também decidimos determinar a SRM com apoio da SFF da SGT e da Procuradoria Federal realizar a instrução processual específica com vista a avaliar e propor solução para regularizar a situação do CCVE firmado entre as partes considerando o período a partir de janeiro de 2015 submetendo para os 90 dias o tema a diretoria para aprovação e eventual submetendo o tema a diretoria para para a deliberação correta e eventual arbitragem das questões controversas então eu acho melhor encaminhando o tema a diretoria para a deliberação sem dar os encaminhamentos ponto final o comentário que eu ia fazer era bem na linha do que o André colocou nós estamos julgando um alto de infração então na realidade um alto de infração ele é ou provido na realidade ou ele é a diretoria confirma o alto de infração reduz a penalidade parcialmente ou cancela o alto de infração não teria o parcial eu fiquei na dúvida agora porque na realidade o tema eu vou discutir fiscalização exatamente porque o tema especificamente que foi agregado a discussão ele é estranho a discussão então ele ele simplesmente seria desconhecido eu submeto inclusive ao procurador para ver se ele concorda com essa fazendo a leitura agora eu entendo que o alto de infração exatamente é porque aqui o julgamento é só do alto de infração e como está se cancelando está dando provimento deixando claro então deixa eu enunciar de novo o dispositivo para não haver dúvidas a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito da provimento ao recurso administrativo interposto pelo Eletroal Gaóis em face do alto de infração número 23 lavado pelo SFF no sentido de cancelar a penalidade de multa em decorrência de não conformidade registrada em ação fiscalizadora sem conto tudo não precisa ponto final aí não, mas esse só deixar claro e a determinação ela pode ficar determinação não tem nenhum problema de ficar não e também decidiu determinar a SRM que com apoio da SFF e a SGT e da procuradoria realiza instrução processual específica com vista a avaliar e propor solução para regularizar a situação do CCVE firmado entre as partes considerando o período a partir de janeiro de 2015 submetendo no prazo 90 dias o tema de diretoria para deliberação é de fato acho que não há dúvidas cancelamos a multa mas não aprovamos a rescisão ok então senhores vamos suspender aqui a reunião a sexta reunião pública e vamos retomar às 14 horas então bom dia a todos e aí a sexta reunião e aí a sexta reunião